Muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à CERTE FORM, Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais. Este é mais um vídeo da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. Hoje vou falar sobre adiantamentos de clientes, como se contabilizam, o processo documental inerente e implicações fiscais. Antes de começar a desenvolver este tema, a CERTE FORM é uma entidade certificada pela DGRT em 13 áreas de formação. CERTE FORM disponibiliza atualmente um conjunto alargado de cursos de formação nas áreas das Ciências Empresariais, cursos de Contabilidade, Fiscalidade, Finanças Empresariais, Mini MBAs e, de certa forma, prima por dar aos seus cursos uma vertente iminentemente prática. Os nossos cursos, eles destinam-se a formandos que estão a terminar os seus cursos superiores ou até que já são recém-formados e que podem ver nestes cursos práticos uma oportunidade de formação que seja capaz de fazer um elo de ligação entre uma formação mais académica e o mercado de trabalho que necessita de um conjunto de instrumentos práticos que as formações, de certa forma, proporcionam. Os cursos, de certa forma, eles destinam-se também àqueles que não têm formação superior, mas que necessitam de formação prática que os permita poder, efetivamente, ser capazes de concorrer a empregos e, assim, conseguir vencer no mercado de trabalho, uma vez que os cursos atribuem um conjunto de ferramentas, de competências, de saberes técnicos e práticos que muito vão ajudar estas pessoas a conseguirem uma integração no mercado de trabalho. Os nossos cursos, eles destinam-se igualmente a todos aqueles que, já estando inseridos no contexto laboral, necessitam de uma permanente atualização porque, nestes tempos, nós precisamos, efetivamente, ser estudantes durante toda a vida. Está sempre tudo em mutação, está sempre tudo em evolução. As ciências empresariais, efetivamente, evoluem constantemente. No âmbito da fiscalidade, todos os anos temos um novo Orçamento Geral do Estado que nos traz novidades e, por isso, a atualização permanente é um requisito fundamental, mesmo para quem já está enquadrado no mercado de trabalho. Os nossos cursos estão permanentemente atualizados em conformidade com a legislação em vigor à data dos mesmos. No site da Certiforme, podemos aceder e consultar o e-learning e live streaming. Temos, nesta área, toda a oferta formativa que, atualmente, a certa forma, disponibiliza, quer seja nas modalidades ou na modalidade de e-learning, quer na modalidade de live streaming. Para fazer a inscrição num qualquer curso, bastará aceder ao mesmo e, depois de fazer, obviamente, a análise e a leitura dos conteúdos programáticos, pode fazer o preenchimento da ficha de inscrição. Não esqueça de colocar sempre o seu número de identificação fiscal para que possamos emitir a fatura do curso, uma vez que, sendo, a certa forma, uma entidade certificada pela DGRT e abrangida pela isenção do artigo 9º do Código do IVA em sede de formação profissional e educação, os cursos, de certa forma, proporcionam aos nossos formandos uma dedução à coleta no âmbito da formação e educação. IRS e, portanto, muito importante, o número de identificação fiscal no preenchimento da respectiva ficha. Depois de fazer o preenchimento da ficha, será contactado para que mais informações lhe sejam concedidas relativamente aos nossos cursos. Pode também pedir informações detalhadas através do geral.certeform.pt bem como dos contactos que estão disponibilizados na página da Certeform. Ao consultarmos a página da Certeform, temos também acesso aos testemunhos de centenas de formandos que, ao longo dos mais de 20 anos, de certa forma, ao serviço da formação profissional, nos foram concedendo algo em comum nestes testemunhos e, concretamente, já na vertente e-learning e live streaming mais recente. Em primeiro lugar, a satisfação dos formandos relativamente às plataformas de e-learning que a Certeform utiliza e às componentes de videoaulas que todos os cursos têm. Outro, algo também comum que os nossos formandos evidenciam é a qualidade dos formadores da Certeform. E, muito importante, o impacto que os cursos têm no âmbito da carreira profissional dos nossos formandos, o que é, para nós, fundamental. Nós pretendemos que, efetivamente, estas formações práticas e orientadas para o mercado de trabalho façam a diferença na sua carreira profissional, quer através de uma maior rapidez de adaptação ao mercado de trabalho, quer a própria atualização permanente. Bom, posto esta introdução, vamos, então, ao tema de hoje. Vamos falar sobre adiantamentos de clientes. Os adiantamentos de clientes é uma matéria que, quando nós consultamos o nosso código de contas, verificamos que existem duas contas no plano de contas que estão relacionadas com adiantamentos de clientes. Em primeiro lugar, a conta 21 de clientes apresenta-nos na conta 218 adiantamentos de clientes. Esta é a primeira conta que aparece no plano de contas relativamente a adiantamentos de clientes e onde se poderá contabilizar, efetivamente, um adiantamento de um cliente. Mas, também, se continuarmos a percorrer o plano de contas, vamos até à conta 276, denominada adiantamentos por conta de vendas. Na verdade, são duas contas que existem no plano de contas para que se possa movimentar adiantamentos de clientes. E a questão que se coloca é qual a diferença entre as duas. E a diferença passa pelo seguinte. Quando nós utilizarmos a conta 218, denominada adiantamentos de clientes, isso é feito para adiantamentos de clientes cujo preço não esteja previamente fixado. O cliente sinaliza, procede a um adiantamento, mas ainda não existe um preço previamente fixado. Então, a conta 218, esta conta registra as entregas feitas à empresa que sejam relativas a fornecimentos a efetuar a terceiros cujo preço não esteja previamente fixado. E, para as situações em que o preço está previamente fixado, previamente definido, nós utilizamos a conta 276. A conta 276 denomina-se adiantamentos por conta de vendas. Esta conta registra as entradas feitas à entidade com relação a fornecimentos de bens e serviços cujo preço esteja previamente fixado. Preço previamente fixado, conta 276, sem preço previamente fixado, ou cujo preço não esteja previamente fixado, a conta 218. E como é que é o movimento, por exemplo, da conta 218? Bom, nós aqui podemos dizer que temos três fases. Eu já vou exemplificar num caso prático, mas antes de exemplificar, vou explicar como é que é movimentado um adiantamento de um cliente por conta de uma mercadoria que virá a ser fornecida. Então, quando se verifica a entrega adiantada do cliente, e cujo preço não está ainda determinado, nós temos que fazer o seguinte. Temos que debitar a conta de bancos, considerando, por exemplo, o adiantamento é através de uma transferência bancária, e aqui pelo valor total do adiantamento, o qual inclui IVA, e depois teremos IVA liquidado a crédito, que é um IVA a favor do Estado. E vamos acreditar a conta 218, adiantamentos de clientes. É este o movimento que nós fazemos. Dois créditos, IVA liquidado, adiantamentos de clientes, conta 218, a tal conta, e um débito pelo total, que inclui o próprio IVA, em bancos, em caixa, em depósitos à ordem, enfim. E esta conta 218, ela é acreditada, e esta conta 218, ela representa um passivo. É verdade. Os clientes, por norma, eles são, obviamente, do ativo. Cliente é um direito que a empresa tem de vir a receber daquele cliente. Mas quando o cliente procede a um adiantamento à nossa empresa, a partir desse momento, passamos nós a ter uma obrigação perante o cliente. E essa obrigação de virmos, efetivamente, fornecer a mercadoria para a qual o cliente já fez um determinado adiantamento, figura no passivo. Daí, quando nós consultamos o balanço, e indo à IES, nós temos aqui a demonstração dos resultados, e depois o balanço, nós temos a noção que clientes pertencem ao ativo corrente clientes. Mas, quando estamos perante adiantamentos de clientes, que se transformam já numa obrigação da nossa empresa, então vamos encontrar no passivo corrente, aquele passivo de curto prazo, os chamados adiantamentos de clientes, e cá estão eles, adiantamentos de clientes, se a data do balanço existir no nosso balancete adiantamentos de clientes, eles têm que ser transpostos do balancete final para o nosso balanço, para passivo corrente, adiantamentos de clientes, e, portanto, a figurar no passivo corrente. Continuando, então, com os movimentos. Depois de ser efetuado o adiantamento, e as contas ficarem assim, desta forma, depois é emitida uma fatura pela venda, propriamente dita. O adiantamento também pressupõe a emissão de uma fatura. Eu daqui a um pouco já vou falar sobre todos os documentos em que toda esta operação tem que estar alicerçada. Mas quando se faz a emissão da fatura pelo total da mercadoria, numa fase posterior ao adiantamento, pela emissão da fatura, fazemos um lançamento normalíssimo de uma venda. Ou seja, debitamos os clientes conta corrente pelo total, creditamos o IVA liquidado, o IVA a favor do Estado, e o rédito da operação através da conta 71, se for venda de mercadorias, ou eventualmente, conforme nos indica o plano de contas, a conta 72, quando se trata de prestações de serviços. Vendas de mercadorias, mercadorias 711, prestações de serviço, ou prestações de serviço serviço A, 721, e aqui está o rédito da operação. E o rédito tem que ser, como é lógico, reconhecido nestas contas, ou na conta 71 ou na conta 72, que depois formam o chamado volume de negócios da empresa. Após a emissão da fatura, nós agora temos que fazer a anulação do adiantamento que previamente foi feito. E para se proceder à anulação do adiantamento, e para tal poderá eventualmente ser emitida uma nota de crédito, como já vamos ver, nós vamos pegar na conta 218, a conta que inicialmente registrou esta obrigação da minha empresa, este passivo, ela agora vai ter que ser debitada e assim salda, porque estamos a anular o adiantamento. Depois, temos que acreditar a conta 211 clientes conta corrente, porque efetivamente o cliente já não deve todo o valor, já pagou o tal adiantamento feito, e vamos ter que mexer nesta IVA, porque esta IVA tem que ser regularizada, ou seja, a anulação do adiantamento vai no fundo anular também este IVA que era a favor do Estado, e consequentemente para anular um IVA a favor do Estado, nós fazemo-lo através de IVA regularizações a favor da empresa, e temos a conta 2434, IVA regularizações a favor da empresa, que assume aqui uma natureza de ativo, e consequentemente vai ser debitada, enquanto que o IVA liquidado é um passivo, representa uma obrigação perante o Estado, e claro, nós já sabemos que os passivos creditam-se pelos seus aumentos, quando vamos anular este passivo, temos o que fazer através de uma conta de ativo, que se é o IVA regularizações a favor da empresa, e que é debitada. E portanto, estas três fases são as três fases efetivamente do adiantamento, da emissão da fatura e depois da anulação do adiantamento. Se eventualmente tivermos que utilizar a conta 276, adiantamentos por conta de vendas, eu já tinha dito que esta conta registra as entradas feitas à entidade com relação a fornecimentos de bens e serviços cujo preço esteja previamente fixado, os movimentos são idênticos aos anteriores, mas claro, vamos ter que utilizar a conta 276, porque esta conta é a conta que é utilizada quando o preço está previamente fixado. No momento do adiantamento propriamente dito, nós fazemos um débito na conta 12, bem com o X, pelo valor total do adiantamento mais o IVA, reconhecemos um passivo no IVA liquidado, que é um IVA a favor do Estado, e depois a conta 276, a tal, que tem que ser utilizada para preço previamente fixado, no caso dos adiantamentos, e fazemos a crédito, e isto pelo valor do adiantamento, mas claro, sem o IVA, uma vez que o IVA entra em bancos para que depois seja passado para o lado do Estado, posteriormente na declaração periódica e pela via do IVA liquidado. Aquando da transmissão definitiva do bem ou prestação do serviço, nós vamos debitar a conta 21, clientes conta corrente, enfim, uma venda normalíssima, o IVA liquidado, a conta 2433, as vendas de mercadorias ou eventualmente as prestações de serviços, o rédito da operação a crédito. Isto é o lançamento da venda. E depois a anulação do adiantamento que segue a lógica de saldar a conta 27,6 que inicialmente foi debitada e que agora vai ter que ser inicialmente foi creditada e agora vai ter que ser debitada e portanto salda o valor do IVA que vamos regularizar a favor da empresa para anular o tal IVA a favor do Estado ou liquidado da operação do adiantamento e depois a conta clientes conta corrente tem que ser creditada porque no fundo há uma diminuição da dívida perante este cliente pela via do anterior adiantamento que tinha sido feito. Portanto, comparativamente com o conjunto de lançamentos anteriores muda a conta que utiliza 218 mais uma vez para preço não previamente fixado e a conta 276 que se utiliza para as entradas feitas em relação a fornecimentos de bens e serviços cujo preço esteja previamente fixado. Agora vou falar só um pouco da movimentação em termos ou do circuito em termos de documentos que estas fases nos apresentam. Eu vou-me basear em primeiro lugar num parecer da Ordem dos Contabilistas Certificados eu entrei aqui na minha área de Contabilista Certificado mas este parecer os pareceres técnicos eles podem ser consultados por qualquer pessoa que venha a entrar no site da Ordem e portanto como isto é público eu vou-me basear neste parecer que por sua vez o parecer sobre os adiantamentos de clientes e o IVA e também a parte documental inerente este parecer está fundamentado numa num parecer também ou no caso numa informação vinculativa da autoridade tributária que é o processo 15.298 Bom em primeiro lugar vindo aqui ao site da Ordem dos Contabilistas Certificados e só aqui o resumo final dos documentos aqui diz-se o seguinte eu até vou porque não se vê aqui muito bem eu vou recorrer aqui a uma ampliação que eu fiz para se poder explicar melhor isto é exatamente o parecer da Ordem dos Contabilistas Certificados e eles dizem o seguinte com efeito os documentos que a empresa deve emitir de acordo com o entendimento da autoridade tributária e a tal informação vinculativa 15.298 são os seguintes existem aqui duas possibilidades em primeiro lugar quando a nossa empresa recebe o adiantamento do cliente emite uma fatura uma fatura no momento do adiantamento depois outra fatura em consequência da venda pelo valor dos bens abatido do adiantamento recebido e um recibo no momento do recebimento do valor em dívida portanto podemos ter estes três documentos associados a todo o processo do adiantamento e depois o fornecimento propriamente dito da mercadoria ou do serviço mas existe uma outra alternativa em alternativa a este processo a empresa pode emitir os seguintes documentos então vejamos uma fatura no momento do adiantamento que é comum depois outra fatura em consequência da venda mas pelo valor total dos bens como se não tivesse havido adiantamento nenhum sem abater o valor do adiantamento recebido e depois uma nota de crédito a anular o adiantamento e finalmente um recibo no momento do recebimento do valor em dívida então esta possibilidade tanto uma como outra são viáveis eu na resolução que vou fazer de um caso prático vou seguir esta segunda alternativa portanto vamos ter um caso prático de um adiantamento de um cliente à nossa empresa a nossa empresa vai emitir imediatamente uma fatura pelo adiantamento isso já tem consequências ao nível do IVA porque estamos naquilo do imposto artigo 8º do código do IVA o IVA é exigível já no momento do adiantamento e vamos ter que liquidar IVA e depois entregá-lo ao Estado depois quando procedermos à entrega dos bens ao seu fornecimento propriamente dito vamos emitir uma fatura pelo total e depois emitiremos uma nota de crédito para anular o tal adiantamento anterior da primeira fase da primeira fatura e depois um recibo no momento do recebimento do valor em dívida no que toca à questão do IVA aqui eu vou dizer desde já o seguinte no momento em que é feito o adiantamento por força da linha C do número 1 do artigo 8º do código do IVA se a transmissão de bens der lugar ao pagamento ainda que parcial anteriormente à emissão da fatura o imposto é devido no momento do recebimento desse pagamento pelo montante recebido esta informação ela efetivamente é acompanhada pelo entendimento da autoridade tributária na tal informação vinculativa 15298 claro está aqui em causa o artigo 8º do código do IVA e portanto nada de novo tem a ver também com o facto gerador do artigo 7º e a exigibilidade ou seja no IVA o facto gerador do imposto e a sua exigibilidade pelo Estado são por princípio coincidentes e ocorrem no caso das transmissões de bens no momento em que os bens são colocados à disposição do adquirente e nas posições de serviços no momento da sua realização isto como regra geral no entanto quando efetivamente existe um adiantamento o imposto relativo à transmissão de bens é exigível no momento do recebimento do adiantamento pelo montante recebido e por aplicação do número 2 do artigo 8º do código do IVA e o recebimento de adiantamentos determina a obrigação de emissão de fatura em cumprimento com a Aline C do número 1 do artigo 36 do código do IVA esta é a razão pela qual logo no momento em que nós recebemos o tal adiantamento temos que emitir fatura ao cliente em relação ao valor do adiantamento que ele realiza e depois vamos liquidar IVA claro e proceder à sua entrega ao Estado na declaração periódica do IVA então vejamos o seguinte caso prático bom vamos então aqui ao manual de casos práticos sobre a questão dos adiantamentos e vamos aqui ao caso prático número 5 exatamente que é um adiantamento de um cliente lá está a nossa fatura número 1111 muito bem emitimos fatura relativa a um adiantamento efetuado por um cliente no montante de 40 mil euros ao qual acresciva à taxa normal exatamente estamos a agir corretamente em conformidade com a informação vinculativa 15.298 da autoridade tributária e tudo o que diz respeito obviamente aos artigos 7º 8º e 36 do código do IVA então o reconhecimento desta operação muito simples passa por aquela explicação que dei inicialmente vamos aqui em primeiro lugar neste exercício prático que eu agora estou a fazer eu estou a considerar que existe portanto estou a partir do pressuposto o preço não está previamente fixado o cliente adianta um montante mas não há um preço previamente fixado então eu vou utilizar a conta 218 porque se existir um preço já previamente fixado utilizamos a conta 276 o primeiro movimento vai ser este que eu entretanto expliquei vou debitar bancos vou acreditar IVA e vou acreditar a 218 adiantamentos de clientes e é aquilo que está efetivamente feito conforme podemos reparar temos então o adiantamento ao fornecedor por 24.600 euros aliás aqui o adiantamento peço desculpa o adiantamento do cliente por 49.200 euros a débito da conta 12 depois pelo adiantamento do cliente a tal conta 218 a conta do passivo 40.000 e pelo IVA liquidado que é um IVA a favor do Estado 9.200 euros este adiantamento esta fatura ela já tem consequências na próxima declaração de IVA que a empresa tem que entregar é que quando a empresa entregar a declaração do IVA deste período do adiantamento esta fatura de 40.000 euros mais 9.200 euros em IVA vai ser obviamente foco na declaração periódica do IVA colocando no campo 3 a base de 40.000 euros e colocando no campo 4 o IVA liquidado de 9.200 euros portanto para efeitos fiscais o IVA é tratado já na declaração periódica do IVA onde ocorre a tal exigibilidade do imposto inerente ao artigo 8º do código do IVA o facto gerador o artigo 7º e depois a exigibilidade do IVA agora mais à frente nós vamos emitir uma nova fatura e aqui no momento em que nós vamos efetivamente proceder à entrega das tais mercadorias que estiveram na base do adiantamento que o cliente fez no passado então emitimos uma nova fatura agora é a fatura número 2001 emitida ao cliente que fez um adiantamento no tal dia 5 na tal fatura 1111 sujeita a 23% de IVA relativamente a e aqui está toda a questão fornecida ao cliente trata-se de material informático material informático são mercadorias 200 mil euros mas também serviço de assistência técnica e o serviço de assistência técnica é prestação de serviços trata-se de uma fatura de 300 mil euros uma componente mercadoria uma componente prestação de serviço uma informação importante o preço de custo deste material informático é de 110 mil euros este material informático aqui isto porque vamos utilizar o sistema de inventário permanente agora e outra informação é que o cliente decidiu ainda pagar de imediato ou seja agora neste dia 12 com cheque 40% do valor da dívida beneficiando de um desconto de 5% o desconto de 5% foi concedido ao cliente pelo facto de ele ter agora pago 40% da dívida e portanto os descontos que estão relacionados com estes momentos de pagamento pagamento pronto são descontos de caráter financeiro nós temos os descontos comerciais os descontos comerciais têm a ver com as quantidades por exemplo rapel é um desconto de natureza comercial e depois temos os descontos financeiros os descontos financeiros têm a ver com a modalidade de pagamento ou seja se é um pagamento ou se há um pagamento a pronto ou parte dele a empresa pode conceder um desconto de pronto pagamento isso é um desconto financeiro e também há diferenças na forma como se reconhece um desconto financeiro e um desconto de caráter comercial então vamos à movimentação desta nova fase bom em primeiro lugar a fatura propriamente dita portanto a nova fatura 2001 uma fatura de 300 mil euros que vai a débito da conta 2111 clientes pelo valor total que inclui o IVA se multiplicarmos 300 mil euros se multiplicarmos então 300 mil euros que são as mercadorias mais as prestações de serviços por 23% de IVA temos 69 mil euros de IVA e portanto com 69 mil euros de IVA temos aqui os tais 69 mil euros de IVA liquidado IVA liquidado o rédito é distribuído pelas vendas de mercadorias 200 mil e pelas prestações de serviços de 100 mil pronto então temos assim o primeiro lançamento da venda propriamente dita não esquecer que estando no sistema de inventário permanente venda a venda é preciso reconhecer o custo da mercadoria o custo da venda que segundo os dados é de 110 mil euros portanto estas mercadorias este material informático saiu do armazém valorado valorizado a 200 ou a 110 mil euros então o custo na conta 611 é o custo da mercadoria vendida sabemos que no nosso plano de contas a classe 6 logo no início a conta 611 é efetivamente o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas mercadorias então utilizamos efetivamente esta conta para o reconhecimento do custo da mercadoria e a saída do stock do armazém através da conta 321 mercadorias que é uma conta que figura em ativo e portanto há aqui uma saída do stock é creditada e portanto são 110 mil euros isto é meramente a fatura da venda e emitimos a fatura pelo total entretanto é preciso fazer a anulação do adiantamento conforme aqueles passos que anteriormente eu tinha explicado fizemos agora a emissão da fatura ou o seu reconhecimento e agora vamos fazer a anulação do adiantamento o adiantamento que foi feito agora portanto no passado e a anulação desse adiantamento passará por acreditar a conta 2111 49.200 euros creditamos esta conta o cliente tem aqui já esta diminuição de dívida uma vez que na fatura anterior nós tínhamos debitado o cliente pelo total e agora efetivamente ele deve menos 49.000 euros 49.200 euros porque tinha feito este adiantamento a regularização do adiantamento através da conta 218 lembram-se que esta conta foi creditada pelo adiantamento e agora é debitada ao ser creditada e debitada a conta apresenta a partir de agora saldo zero e a regularização do IVA através da conta 2434 2434 IVA regularizações 9.200 euros esta é a nota de crédito e é assim que ela é lançada seguindo aquele esquema que eu ao bocado referi de todo o procedimento documental e agora temos aqui um dado é que o cliente decidiu ainda pagar de imediato com cheque 40% do valor em dívida beneficiando de um desconto de 5% a verdade é que temos que ver o que é que o cliente devia e nós temos que considerar o seguinte inicialmente o cliente devia-nos 369.000 euros entretanto sabemos que houve um adiantamento de 49.200 portanto o cliente devia-nos ainda 319.800 e ele quer pagar 40% ao pagar 40% paga 127.920 e portanto vamos agora lançar este recebimento que tem a ver com 40% do valor que estava em dívida e o recebimento do cliente é feito da seguinte forma nós temos que acreditar a conta 2111 clientes conta corrente pelos tais 127.920 o valor que o cliente paga 40% do valor em dívida não esquecer que é feito um desconto de natureza financeira por este pronto pagamento e o desconto é de 5% 5% sobre o valor são 6396 os descontos financeiros têm a particularidade de terem que ser reconhecidos numa conta de gastos quando são concedidos ou numa conta de rendimentos quando são obtidos e a conta de gastos onde se reconhecem os descontos de natureza financeira é conta 682 eles efetivamente têm que ser reconhecidos numa conta não podem ser subtraídos ao valor da venda propriamente dita como acontece nos descontos de natureza comercial não estes descontos têm que ser reconhecidos em contas próprias no código de contas se formos à classe 6 e concretamente à conta 68 outros gastos e perdas vamos parar na conta dos descontos e que eu recupero aqui como eu já tinha colocado é a conta 682 então no plano de contas podem reparar que a conta 682 são os descontos de pronto pagamento concedidos isto entra na 68 que são outros gastos e perdas e depois a 682 descontos de pronto pagamento concedidos claro se for um desconto obtido a sua homóloga no plano de contas é 782 descontos pronto de pagamento obtidos este aqui é concedido e portanto tem que ser na vertente de gastos e os descontos de natureza financeira concedidos obtidos terão que ter as suas próprias contas de gastos ou de rendimentos neste caso de gastos pelo que eu utilizei a conta 682 pelo valor do desconto de 6396 corresponde a 5% do montante em dívida e a entrada através do banco dos tais 121 524 que é o valor obviamente subtraído do desconto não é? porque no fundo sobre estes 127 920 só entra 121 524 nas nossas contas porque nós resolvemos conceder um desconto de 5% a este cliente bom em toda esta fase agora do ponto de vista da declaração do IVA nós temos que ter em consideração uma fatura e uma nota de crédito sendo que mais uma vez na declaração do IVA na fatura a sua base tributável no campo 3 o IVA liquidado no campo 4 mas depois como a nota de crédito tem uma regularização de IVA as regularizações de IVA na declaração periódica do IVA o IVA regularizações e aqui é um IVA regularizações a favor da empresa 9200 euros a favor da empresa para anular o efeito a favor do estado do IVA liquidado do adiantamento na declaração do IVA regularizações a favor da empresa entram no campo 40 o campo 40 é o campo para IVA regularizações a favor da empresa enquanto que o campo 41 está aqui na coluna estado é o IVA regularizações a favor do estado quando se preenche o campo 40 e o campo 41 tanto o campo 40 como o campo 41 exigem um anexo à declaração do IVA o anexo 40 para justificar o campo 40 o anexo 41 para justificar o campo 41 portanto nesta próxima declaração de IVA que incorpora já a fatura e a nota de crédito teríamos que expressar os tais movimentos através dos campos que eu agora acabei de referir não esquecer então o circuito documental apresentado neste caso prático que está justificado aqui no parecer técnico da ordem dos contabilistas certificados sobre adiantamentos só para verificar o número do parecer técnico trata-se então de 18 do 7 do ano de 2020 adiantamento do IVA e que efetivamente está alicerçado na informação vinculativa da autoridade tributária que por sua vez é alicerçada nos artigos 7º 8º 36 do código do IVA e o processo número 15298 através do qual se fez esta informação vinculativa e mais uma vez não esquecer que o processo documental pode passar ou por uma fatura no momento do adiantamento outra fatura em consequência da venda pelo valor dos bens abatido do adiantamento recebido e depois um recibo no momento do recebimento do valor em dívida eu optei por a alternativa ou seja a emissão de uma fatura no momento do adiantamento e depois outra fatura no momento da venda propriamente dita mas pelo valor total dos bens sem abater o valor do adiantamento recebido e uma nota de crédito para anular o adiantamento e um recibo no momento do recebimento do valor em dívida e entretanto nesse recibo houve também um desconto financeiro de 5% que eu coloquei também não esquecer que nos adiantamentos de clientes se existe um preço pré-fixado a conta 276 se não há um preço pré-fixado cujo preço não está pré-fixado a conta 218 este vídeo é apenas uma abordagem aos adiantamentos de clientes os vídeos são um test drive aquilo que são as formações práticas da certa forma online as formações neste momento são online quer em e-learning quer em live streaming pelo que os cursos podem ser feitos a partir de qualquer parte do globo atualmente nas plataformas de e-learning e live streaming da certa forma nós temos formandos de Portugal continental dos Açores da Madeira do continente africano muito especialmente de Angola mas também de Moçambique Cabo Verde Santo Meio Príncipe temos formandos do continente americano muito particularmente do Brasil mas também temos formandos de vários pontos do globo por exemplo imigrantes portugueses que pretendem vir a regressar ao país e que estão a fazer formações para se atualizarem as formações da certa forma são formações práticas orientadas para o mercado de trabalho e os cursos conferem um certificado SIGU que é emitido através da plataforma SIGU a plataforma oficial para os certificados emitidos pelas entidades de formação certificada mais uma vez muito obrigado por ter visualizado este vídeo até uma próxima oportunidade até breve e aí Obrigado.